Essa sequência de bucetada, ela falou de me arrebentar Só por causa disso ensinei meu pau lutar Só por causa disso ensinei meu pau lutar Meu pau não luta bó, nem muita nem capoeira Meu pau não luta bó, nem muita nem capoeira Ele luta a cara, destoro o cabaço, caca, baço, caca, baço Caca, ba, ca, 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 ca Ele luta a cara, destoro o cabaço Ele luta a cara, destoro o cabaço, caca, baço Caca, ba, ca, 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 ca Só por causa disso ensinei meu pau, e me arrebentar Só por causa disso ensinei meu pau lutar Só por que você não luta bó, nem muita nem capoeira Só por causa disso ensinei meu nau Só por causa disso ensinei meu pau lutar De ponta a ponta na favela é ele É o DJ Gomes, original tá Essa sequência de moça é dada, ela falou que ia arrebentar Só por causa disso ensinei meu pau lutar Só por causa disso ensinei meu pau lutar Meu pau não luta, bontos tem muita nem capoeira Meu pau não luta, bontos tem muita nem capoeira Ele luta, caraca, com o cabaço, caca, baixo, caca, baixo, caca, gaca, 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 gaca Só vou te anja pro pé que vou te botar pra mamar É que eu sinto É que eu sinto De ponta a ponta na favela é ele É o DJ Gomes, original tá Vai, 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 vai E aí